Música Música Jura! Cristina, eu começo, também é teu meu coração Eu tenho pra ti, eu tô cantando meu coração Cristina, eu começo, também é teu meu coração Eu tenho pra ti, eu tô cantando Cristina Cristina, eu começo, também é teu meu coração É pra ti, eu tô cantando É pra canção Cristina, eu começo, também é teu meu coração É pra ti, eu tô cantando Cristina Cristina Fábio 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 Obrigado.